Música Eliminação por goleada na Copa do Mundo em casa, clubes com salários atrasados e jogadores indispostos. Esta é a atual situação do futebol no Brasil, antes considerado o melhor do mundo no esporte. Para entender a atual situação do futebol brasileiro, fomos conversar com quem é mais afetado pelo assunto. Os clubes de futebol profissional daqui de Santa Maria. O vice-presidente de futebol do Rio Grandense, Sérgio Silva, explica este panorama sob a perspectiva de quem entende do assunto. Hoje em dia, a classe média para baixo não consegue assistir futebol. Porque se tu fores no Beira-Rio e a Arena do Grêmio, o ingresso é mais de R$ 60,00. Aí tu coloca a passagem de ônibus mais um lanche e vai a R$ 80,00, R$ 90,00. E o pessoal que mora do interior gasta muito mais para se deslocar a Porto Alegre para ver um jogo de futebol. Então, os times grandes arrecadam bastante, inclusive com a venda de imagem. E os pequenos não conseguem isso aí. E aí os pequenos sobrevivem de pequenos marketing, doações de alguns voluntários que são apaixonados pelo clube. E as pequenas rendas. E aí faz com que o time pequeno contrate o jogador com salário menor. E com isso caia a qualidade do futebol. Fomos até a Baixada Melancólica, casa do Internacional de Santa Maria, conferir como a diretoria Alvi Rubra tem encarado esta possível crise. Acho que a crise do futebol brasileiro já vem há um bom tempo, pela dificuldade de arrecadação no futebol, pelo incentivo principalmente ao futebol, a Série A do futebol brasileiro, a má distribuição dessa renda, entende? E a grande falta de incentivo aos clubes do interior. Principalmente falando em Rio Grande do Sul aqui, nós um clube da Série B, nós praticamente temos quase zero. De incentivo, de um valor para a gente agregar o futebol. E tudo vem do clube. E a televisão, é a mídia, é um monte de coisa focada no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores. E os clubes do interior ficam sofrendo eternamente com isso aí. Tem que haver uma reformulação urgente do futebol brasileiro, um incentivo à base dos clubes do interior. Um incentivo também que a gente possa agregar uma maneira, uma mágica quase, para manter o futebol interior. Porque sem incentivo e com excesso de jogos pela televisão, é muito difícil a gente manter um clube ativo durante o ano todo. Ainda existem muitas dúvidas quanto à atual situação do futebol brasileiro e também quanto a como melhorá-lo. No programa de hoje, vamos tentar responder algumas dessas questões. Com você, Caio. Olá, está começando mais um Vida e Atitude, diretamente da TV Campos. No programa de hoje, discutiremos a atual situação do futebol brasileiro. E como convidado, temos o William West, acadêmico de jornalismo aqui da UFSM, ex-diretor de patrimônio do Internacional de Santa Maria e membro do programa Radar Esportivo da Rádio Universidade. Então, William, para começar, vamos ouvir o que os acadêmicos da Educação Física da Universidade de Santa Maria pensam sobre o tema. Eu acho que o maior problema do futebol brasileiro é a corrupção das confederações. Porque no 7x1 que saiu, que tinha que fazer uma reformulação no futebol, que tinha que trazer pessoa de fora ou trazer um técnico novo para a seleção, que diz que o futebol tinha problema dentro das categorias de base e realmente tem. Mas acho que o maior problema é as confederações que não dão apoio. Porque eles só pensam em fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro e não dão apoio para o futebol. Se for olhar a Alemanha, em 2002 tomou uma porrada na Eurocopa e fez uma reformulação total do futebol. Mas ela pegou e mudou as suas confederações, quem gestava essas confederações. Porque a CBF, principalmente, ela fica centrada numa única gestão ali. Sai um presidente, entra o que era parceiro daquele presidente e fica sempre naquela gestão, sempre naquela mesmice. William, existe mesmo uma crise no futebol? Sim, existe. A gente pode ver que a seleção brasileira tomou a sua maior goleada na história e sofreu a maior goleada em semifinais do Copa do Mundo. Exato. Ninguém estava esperando. Provavelmente, tanto nós aqui na rádio, quanto transmitimos a partida. Quanto o Brasil inteiro ficou chocado, boca aberta. Imagino também pessoas que acompanhavam a Copa do Mundo fora dos seus países, vendo aquela situação acontecer. Esse é o resultado de uma crise, será? Com certeza é, porque a gente tem que primeiro olhar para a formação dos jogadores, para a formação dos clubes, a gestão dos clubes, porque é daí que saem os jogadores que compõem, enfim, tanto as seleções maiores, quanto as seleções demais. Não, mas eu digo os clubes pequenos, todo o futebol que a gente estava acostumado a ver, que era um futebol que era desenvolvido dentro dos clubes, foi alterado nos últimos anos por questões legislativas, por decisões de federações, que foi a opinião do Bruno Minuzi, que as federações são questionáveis na sua atuação. E eu não posso afirmar que as federações todas são corruptas, porque a gente não tem prova nenhuma disso, e a gente não está aqui para fazer... Como funciona essas federações, a estrutura dessas federações, William? Na verdade, a grande maioria das federações brasileiras, elas são quase que hereditárias. Tem gente no poder há mais de 30 anos, em algumas federações no país, e elas são votadas pelos próprios clubes. Há algo de democrático nessa escolha, só que vai pelo interesse dos próprios clubes e do que as chapas de federações têm para oferecer. É uma coisa meio política que não está muito transparente. A gente pode ver em uma entrevista que o Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, deu para a Rádio Gaúcha no final do ano passado, que ele comentou que quando assumiu no final da década de 90, todas as equipes clamavam pela sua escolha. Então, por mais que houvesse algum outro candidato, já era sabido que aqueles que votam pelo presidente da federação, que eram os clubes de futebol do Rio Grande do Sul, são aqueles que apoiam o Francisco Noveleto. Essa estrutura existe há muitos anos, do que eu entendi, então. Ou já houve algum tempo que houve uma reciclagem, alguma mudança, ou sempre foi a mesma estrutura? As reciclagens todas têm que sair por intermédio da própria federação. Então, cabe saber quais são os verdadeiros interesses das entidades. Já houve, assim, um período onde houve um estudo desses estatutos, não sei se estou me expressando adequadamente, para que fossem revisadas, ou elas fazem questão de permanecer do jeito que são, estruturadas da forma como estão? Na verdade, as mudanças que acontecem dentro, elas visam sempre o futebol e visam sempre os interesses próprios de quem está lá dentro. A gente pode ver dentro da Federação Gaúcho de Futebol, que a partir do momento em que ele assumiu, os clubes do interior tiveram uma queda em sua força, uma representatividade, tanto no futebol estadual quanto no futebol nacional. A gente pode ver agora simplesmente clubes dentro do Campeonato Gaúcho, que é o campeonato que se estende ali pelos meses iniciais, de janeiro, fevereiro, março, abril, terminando alguns em maio, não agora pela reformulação chamada pelo Bom Senso Futebol Clube, que a gente vai comentar logo mais, mas que os clubes do interior perderam a representatividade. A gente vai ver agora no campeonato do próximo ano os clubes que subiram para a primeira divisão, que foi o Ipiranga de Erechim e o União Frederiquense da Zona Norte, porque outros clubes como o São Luís foi rebaixado, então há muito pouca representatividade daquela região. A óbvia representatividade dos clubes da Serra, porque é a região de maior poder aquisitivo. Quer dizer que esse tipo de estruturação das federações exclui a possibilidade de acesso de alguns clubes? Sim. Na verdade, o Francisco Noveleto concorda com essa hipótese de que a organização legislativa do futebol exclui times por uma questão econômica. Ele fez um comentário, inclusive, de cunho privado, que o presidente do Grêmio, logo que assumiu a gestão em 2011, 2012, se não me engano, foi logo que a arena do Grêmio foi inaugurada. Que ele, enfim, acostumado, presidente campeão pelo Grêmio, teve que ligar para o Francisco Noveleto para dizer que ele já não sabia mais como lidar, como negociar. E existem alternativas, William? Vou te cortando porque a gente vai cumprimentando o raciocínio. Existem algumas alternativas para reestruturar as federações? Na verdade, pode existir algum modelo, uma alternativa em que o Estado, talvez, tome conta da legislação, das eleições disso. Pede-se agora que o Estado tome conta, pelo menos, do processo eleitoral da CBF, o Bom Senso Futebol Clube, que foi uma iniciativa dos jogadores de futebol da Série A e da Série B, iniciada no ano passado, eles, enfim, começaram a movimentação pela base, pelos jogadores, e aí foram chegando, ganhando espaço na mídia, e chegaram a uma reunião no início desse ano com a presidente Dilma Rousseff. E ao relatar toda a situação no futebol brasileiro, ela simplesmente comentou que não sabia de todos esses problemas. Então tu vê como é complicado, né? A CBF, enquanto entidade própria, excluída do Estado, ela não dialoga com quem mantém toda a coordenação. William, vamos ouvir, ouvir, assistir mais algumas opiniões de alguns alunos que estavam circulando aqui no campus da Universidade Federal Santa Maria, e que cursam educação física. Eu acredito que o problema do futebol brasileiro está na CBF, assim, enquanto tiver uns cartola dominando ali, não vai ter uma melhora, tipo, eu não vou investir muito na base, assim, depois dos 7x1 ali, não dá para fazer tempestade em copo d'água, assim, o futebol brasileiro eu acho que continua sendo o melhor futebol, porque no Brasil é muita gente, tipo, tem muita categoria de base, todo mundo joga futebol, né? Então, acredito que enquanto não tiver, não tirar aquelas cartolas de lá, vai continuar, assim, como é que eu vou dizer, mesmo o pessoal ali no comando não vai mudar nada, assim, não adianta trocar técnico, coisa e tal, assim, tem que mudar as cartolas. Então, dando sequência ao que nós acabamos de assistir, existe um calendário, os diversos campeonatos que disputamos aqui no Brasil. De que forma esse calendário interfere no bom andamento do futebol brasileiro? Tá certo, essa é a grande, o Guilherme Alves Paim, o aluno da UFSM, ele trouxe a grande questão, na verdade, é o grande mote da mobilização dos jogadores, que é a função do calendário, porque o calendário no Brasil, ele é organizado de uma maneira que exclui os pequenos, que não tem oportunidade de crescer, enfim, todos os problemas envolvidos nas suas gestões, e prejudica os grandes, que acabam participando de muitas competições, e aí os jogadores ficam, enfim, reféns desses jogos revezados entre domingo e quarta, domingo e quarta, e o tempo aquele que eles deveriam ter para se recuperar, enfim, se recuperar da... Na verdade, o tempo que eles deveriam ter para a formação, para treinamento, essas coisas, é usado exclusivamente para viagens, tanto as viagens de retorno da rodada, pense bem, um jogador que joga no domingo, ele tem que voltar para a sua cidade na segunda-feira, ele volta, todo mundo que faz uma viagem sabe como é cansativo, e aí ele volta na segunda-feira, daí já tem que fazer algum treinamento básico, talvez de bola para botar ritmo na terça-feira, e aí na quarta-feira já tem que estar viajando, se não já viajou, e já está no outro lugar para jogar o futebol à noite. William, assim, ano que tem tantos resultados, nós já conversamos um pouco, tu já anunciou, de uma certa forma, o 7x1 que a nossa seleção brasileira tomou nessa Copa, não é? E que é inesquecível, pode maracanaço e tal, mas 7x1 nós não vamos esquecer nunca mais, né? Acho que todas as Copas, um dia, esse assunto vai voltar. A pergunta é que culpa tem, se é que tem a CBF disso, nesse processo que nós apresentamos enquanto potencial de futebol brasileiro, né? E se ela tem, está comprometida de alguma forma, como revitalizar isso, para que o nosso futebol retome a qualidade que sempre foi reconhecido mundialmente? Com certeza a CBF é a entidade mais culpada que tem no Brasil, porque ela não cede a nenhum tipo de pressão daqueles que fazem o futebol, que são os jogadores de futebol, que não cede a nenhuma pressão dos clubes, que são aqueles que detêm os jogadores, que formam eles. A CBF está interessada exclusivamente nos seus próprios interesses, e não está interessada realmente no futebol, porque se ela estivesse interessada no futebol, ela repensaria a alta carga de jogos durante os campeonatos, ela repensaria o próprio treinamento, eu acho, a própria evolução técnica. Isso, eu acho. Porque houve uma falha técnica. Eu sou leigo, como eu estava te falando, no assunto, assim, entendo de futebol o que eu assisto na TV, né? Mas quando eu vi a seleção brasileira jogando contra a Alemanha, nos primeiros minutos ali, eu fiquei pensando onde é que está a defesa desse time. Eu só via todo um bloco na frente. Não deu um minuto a mais ou dois, sei lá quantos, e começou aquela enxurrada de gols. Quer dizer, um leigo como eu percebia um erro tático. Isso me parece ser uma discrepância em relação à evolução mundial do futebol. Exato. O que pode revitalizar? O que está acontecendo com isso? Na verdade, o 7-1 que o Brasil tomou foi uma situação específica, foi, enfim, erro talvez, tanto da comissão técnica, como dos jogadores que não fizeram aquele treinamento necessário, a CBF, que também não deu o devido preparo para a seleção, fez uma reforma, uma grande reforma na Granja Comari, tratou os jogadores da melhor maneira, mas na hora de fazer o básico que é treinar, na hora de fazer, né, cobrar... Mas você acha que foi falta de treinamento, porque os jogadores são um jogo muito todo, né? É uma das alegações. É um jogo todo, né? É uma das alegações, são várias coisas, a gente vai ficar discutindo isso, como tu comentou, durante muito tempo, porque foi realmente, não foi típico o Brasil tomar todo aquele gol. Exatamente, 11 gols em duas partidas. Exato. Por exemplo, em Copa do Mundo, não tem precedente, eu acho, né? E só que são jogadores que, enfim, estão fora do Brasil. São jogadores que não treinam aqui, é uma situação um pouco diferente. Na verdade, a situação do 7-1 foi muito específica, porque era uma situação em que, enfim, estava lidando com ela. Os jogadores que foram convocados, a comissão técnica, a própria psicóloga, que deu uma entrevista para o programa Roda Viva, que ela comentou que foi chamada pelo treinador, porque ele já não sabia mais como lidar ali, ele não estava dando o devido suporte. Então, chamou aquela equipe. Foi uma situação particular. Inclusive, jogou contra uma Alemanha. Se tivesse jogado contra uma outra equipe, nada disso teria sido revelado. Só que no momento em que tomou todo aquele gol, foi muito bonito de se ver que eu voltei para casa, nós estávamos na Rádio Universidade transmitindo isso, voltei para casa ouvindo a transmissão de diversas rádios, que só falavam sobre isso. E foi muito bom, porque rádios que, inclusive, o cara pensa que nunca seriam revolucionárias, pensando numa mudança drástica na organização do futebol, estavam pautando isso. Também não tinha mais o que dizer. Exato. Uma deflagração total do fracasso. Por mais que a gente saiba que não são esses jogadores que sofrem no futebol brasileiro, porque muitos deles não jogam no Brasil, o resultado que saiu daquela partida no Mineirão afetou a discussão e a gente pôde trazer de volta toda essa discussão que envolve o futebol brasileiro para a pauta. Continuando a nossa interação com os alunos aqui da Universidade, vamos assistir mais uma entrevista. O que eu acho do futebol, a atual situação do futebol no Brasil, é que virou uma comercialização, onde é supervalorizado num país com pouca infraestrutura para educação, saúde, e tem jogadores, como tu mesmo disse, ganhando demais e outros de menos. Tanto no masculino quanto no feminino tem uma desvalorização com meninas jogando bem, não sendo vistas. E os valores, eu acredito que estejam perdidos e precisam ser revistos. Acho que essa entrevista que a gente assistiu agora nos trouxe um outro componente, que é o futebol feminino. Dentro desse momento de igualdade, a gente vê muita disparidade. Como é que está o futebol feminino hoje no Brasil? Bom, o futebol feminino começou, na verdade, o segundo campeonato de futebol feminino começou na semana passada. Ele inclui algumas equipes que são tanto equipes próprias para a disputa do futebol feminino, quanto equipes que, enfim, são ligadas a clubes tradicionais, que, enfim, só montam a sua parcela feminina e disputam. Só que é um campeonato que não foi organizado pela CBF. Ele tem a chancela, ele tem o apoio da CBF, mas, na verdade, é organizado por uma entidade privada de patrocínio de eventos esportivos. Então, a gente já vê que também tem um desinteresse, há um desinteresse, sim, das entidades, como a gente comentou no começo, sobre o futebol feminino. É muito estranho a gente ter que comentar que o futebol feminino no Brasil não é muito valorizado, quando a gente teve a Marta, campeã, eleita como a melhor jogadora durante anos seguidos, e que tem grandes participações também, a seleção brasileira feminina de futebol, ela tem grande participação tanto em eventos mundiais, quanto em eventos das Olimpíadas. E dentro do país é um campeonato que não é nem sequer profissional. Quando a Marta aparece, foi bom ter lembrado, a gente dá a entender que o futebol feminino está em auge. Principalmente no Brasil, em qualquer lugar. Só que não sabe que ela não joga no Brasil. Que não joga no Brasil, que o nosso futebol feminino realmente ainda carece de muitas coisas. É complicado. Na verdade, quando eu soube da notícia de que haveria esse segundo campeonato, eu pensei, bom, se eu não soube do primeiro, foi porque, na verdade, ele estava em fase de testes, ainda alguma coisa assim. Só que, na verdade, ele não é patrocinado pela CBF, ele não é promovido pela entidade que cuida do futebol no Brasil. Ela é aprovada por essa entidade, mas quem cuida, na verdade, é uma empresa de cunho privado que não tem os interesses que deveria ter a CBF. William, existe muita discrepância nos salários, tanto no futebol masculino com o feminino, como dentro do próprio futebol masculino. Isso tem alguma relação com os calendários que são estipulados para a disputa dos campeonatos? Tem, total. E isso também, vou fazer um bloco de perguntas para ti, né? Pode ser. Isso também, assim, tem relação com a questão psicológica do jogador? Tem, tem. A gente pode ilustrar isso um pouco melhor com a situação que eu acompanhava durante esses últimos 10 anos, na verdade, que eu me interessei pelo futebol exclusivo de Santa Maria. A gente pode ver que as equipes, algumas mais, outras menos, em diferentes épocas, têm dificuldade em pagar o salário dos jogadores. E, além dessa dificuldade em pagar o salário dos jogadores, é porque elas são equipes que estão jogando futebol de três meses, é o que a gente chama, que é o Campeonato Gaúcho, e depois não há um calendário, digamos assim, sério, de relevância nacional, em que as equipes se interessem de verdade pelo, enfim, por aquele campeonato, pelo que ele pode trazer. As equipes acabam jogando esses três meses com o patrocínio da CBF, da CBF não, com o patrocínio da Federação Gaúcha de Futebol, que dá aquele cerca de um milhão, um milhão e meio para algumas equipes, e com esse um milhão, um milhão e meio, elas vão ter que pagar tanto as dívidas que já têm, quanto o salário de todos os jogadores, da comissão técnica, funcionários, água, luz, essas coisas. E é muito difícil que as equipes consigam lidar com esse dinheiro, com esse caixa que tem, e lidar com todos os problemas, porque o jogador, além de jogar aqueles seis meses e dizemos que eles têm que vestir a camiseta, ele sabe que quando acabar o campeonato, ele vai ser demitido, ele vai estar sem emprego. E é muito difícil, imagine nós, eu jornalista, pensando em escrever apenas 17 matérias durante um ano, que é o que os jogadores, em média, jogam entre 15 a 19 partidas durante o ano, um clube pequeno, como o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense. Imagine tu, pensado que durante um ano vai ter emprego apenas em 17 oportunidades. Uma parte em 17 oportunidades. É muito complicado. William, eu acho que tu traz uma versão muito interessante do nosso futebol, que é o outro lado dos bastidores, que poucos de nós temos oportunidade de discutir, volta e vem esse assunto. Nosso programa está encerrando, o que tu deixaria de palavras assim, incentivadoras para o nosso futebol brasileiro? Na verdade, eu acho que o debate, ele não pode acabar. A gente viu que depois daquele resultado, 7 a 1, muita coisa foi posta à mesa. Eu acredito que agora, esse assunto está muito em pauta, os jornalistas, aqueles que poderiam pautar isso, e que a gente vê que não faziam, agora o fazem. E a gente não pode deixar que esmoreça esse ideal que os jogadores colocaram para todos nós. A gente viu que a CBF foi um pouco reticente, ela não queria mudar tanto. Ela fez algumas mudanças para o próximo ano, 2015, mas as mudanças necessárias todas, elas não aconteceram. Algumas delas, como a lei de responsabilidade fiscal, agora os clubes, tanto os clubes quanto a CBF, aceitaram o que os jogadores estão propondo, que é tanto reduzir o calendário, quanto reduzir os salários, porque eles ganham, enfim, muito, e os clubes não conseguem lidar com isso, eu acredito que é um movimento que não pode cessar. Ok, vamos encerrar aqui o nosso vídeo e atitude. Obrigado, William, pela disponibilidade, e obrigado a você, aí de casa, pela sua audiência, lembrando que para enviar dúvidas, críticas e sugestões para o programa, é só mandar um e-mail para tvcampos.ufsm.br ou ligar para 3220-8624. Obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parapapara